Pessoal, aqui fala os marcos que voam, eu estou meio começadinha Então gente, estamos começando mais um vídeo e hoje, não é? Eu gravei de novo, é que teve um dia que eu não queria gravar mais Calabou que eu só passei um fio na puta do caralho, vai tudo se fuder Então, então gente, esse é um vídeo sensuado Então, esse vídeo sensuado, eu não sei o que fazer, não fazer nada É, então gente, se vocês curtem o vídeo, eu sei que todo mundo nem comenta, nem fala Feito triste, é que o YouTube é um... Eu não sei o que faz com o YouTube esse cara Ai cara, quer colocar... Ela está burlando aqui É... Um bug, isso ai é um bug Ou Andorita Não sei se... Mas... Pois ainda, pois ainda, pois ainda Pois ainda, pois ainda, pois ainda, pois Está só sendo a carne amada Se não Então gente, hoje eu vou mostrar aqui Eu quero mostrar aqui Eu quero mostrar aqui O que é isso? Oi? Um beijo. Opa porra, que pergunte essa rua. Olha lá. Vamos embora! Nossa gente! Eu sou um morrer da puta da puta Muita gente que diz que eu sou um puta que pai vocês são filhos da puta vocês são filhos da puta seus filhos da puta ó ó rapando se foder vamos se foder do cara